Esta é a Marte Veículos, concessionária Volkswagen aqui na Avenida Brasleme. Está fechado, mas através do site você pode pesquisar e até reservar o seu carro pelo WhatsApp. Aliás, o WhatsApp pessoal dá de plantão para você tirar as dúvidas. Aproveite e pesquisa carro. Pode ser Volkswagen zero quilômetro ou também em seminóvios revisados com garantia. Marteveículos.com.br para você já olhar o estoque. E eu aproveito para mostrar ofertas. Olha lá, tem Peugeot 408 Aluri 2.0 automática 2014. R$ 27.990. O Polo Sedan 1.6 2013. R$ 32.590. Tem também o C4 2.0 tendência automática 2014. R$ 33.990. Que tal você comprar uma Tucson 2.0 GLS automática 2012. R$ 33.990. Tem também Up. Essa é aquela versão RBW. Esse é o Black TSI. Completão 2016 R$ 38.990. Que tal Nissan Sentra 2.0 SV automático 2015 R$ 40.990. Pode chamar no WhatsApp. O pessoal está de plantão para te responder. Tá bom? Tem também esse modelo 2008 1.6 Grif. THP 2016 R$ 48.990. E o Focus 2.0 SE. Completão PowerShift 2017 R$ 46.990. O telefone é o 2990-421-10. WhatsApp 930-16-5000. 930-16-5000. Chama o pessoal aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.